Essa é a penúltima luta, tá? Penúltima luta de Muay Thai profissional. É isso aí, mais uma luta. Peso 70 quilos, mas um caboclo gigante. Olha o tamanho desse Henrique. Essa luta aí promete, hein, professor? Com certeza, essa luta aí você pode esperar. Vai ser um lutão. Vamos ver se vocês vão dar para a gente o que a gente está esperando. Vai ser um lutão. A torcida está louca aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma luta do mais alto quanto do mais baixo. Vamos ver se o samurai vai conseguir trabalhar a distância e ganhar a luta de forma mais fácil, né? Porque o Henrique, ele é muito grande e bem técnico. Pois é. Você não pode ser só alto. Você tem que saber usar a sua envergadura. Vamos ver aí se o samurai usa a envergadura dele. Isso aí, vamos ver. A torcida do samurai está aí, explodindo. Cheio. Vamos ver o que nos espera aí. Soldado versus samurai. Essa que é a penúltima luta de muay thai profissional e nós vamos finalizar a noite com as lutas de boxe. É, velho. Nós estamos aqui desde cedo e eu vou te falar. Eu não estou cansado de ver luta porque todas as lutas foram excelentes. Então, ó. Mais uma vez, os matchmakers do evento estão de parabéns. E ó a torcida. Tá escutando aí, né, galera? Vamos lá. Primeiro round. Valendo. Vamos ver onde é que vai. Bom chute baixo. Bom chute baixo. É isso. A luta começa com muito estudo, mas os dois já estão destocando. Soldado com a bem maior envergadura. Mas o samurai trabalhou um bom chute na baixa. Bom chute no braço. Tomou o direitão no meio da barriga. Bom chute no braço. Tomou um chute baixo. É isso aí. A luta está correndo. Bom chute. Tempo. Tempo. Cruzar direto porque eu estou com o cruzado. Chute alto. Chute baixo do soldado. Vitou, mas não foi. Bom chute baixo. Bom chute baixo do soldado. Chute baixo. Chute baixo do samurai. Bom chute baixo. Os caras estão trabalhando muito bem a distância dos chutes. Tipo. Bom chute baixo do samurai. Bom chute baixo do braço do soldado. Tipo. 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 Correio cruzado direto. Pegou. Juntou com o cruzado direto e chute na costela. Devolveu o meio do samurai. É. O samurai não está deixando o soldado usar seu envergadilho. Está muito boa a luta. Cruzado direto o samurai. Chute baixo. Chute alto e o samurai. Chute baixo. 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 estratégia da luta anterior, né? Justamente, é isso aí. É preciso, todo golpe que você recebe, você precisa devolver, velho. Não tem jeito. Ficar deixando pro último round, o cara não desce e você continua aí. Vamos ver como é que o soldado vai voltar pra esse round. Primeiro round, o samurai ganhou. Voltamos pro segundo. Vamos direto. Chute alto do samurai. Boa, soldado e perdeu o equilíbrio. Chutou e perdeu o equilíbrio. Tá com muito óleo, né? Escorregou. É, e o pneu também ajuda. Quando pega muita pressão, é difícil você manter equilibrado. Boa postura dos dois lutadores. Chute baixo do soldado, chute baixo do samurai. Você vê que o samurai, todo golpe que ele toma, ele devolve. Com certeza, gente. Enquanto o soldado tá esperando muito. É, isso aí. Já conhece a regra muito bem o samurai. Dá pra ver pela luta. Ele não espera. Ele toma o ataque e já devolve. Olha lá. Foi de conta e tomou o joelho, hein? Ótimo. Muito bom, Clins. Boa joelhada. O jogo na curta pro samurai não é muito bom. Ele tem que manter essa distância aí. É, porque ele é morto sendo mais alto, o cotovelo vai pegar mais. Mas vamos ver aí, ó. Continua andando pra frente o samurai. Com certeza. Mas você vê que ele bate e sai. Ele não fica no raio de ação do soldado. Bom cruzado de esquerda, hein? Bom chute alto do soldado. Direto! Pegou! Vai descer, hein? Sentiu! Sentiu, hein? Sentiu! Foi com tudo pra cima o soldado. Boa joelhada. Que direto forte que entrou, hein? Jogou direto. Tomou o antigo fio dentro. Tomou de novo. De novo. Sentido, hein? Tá sentido o soldado. Boa! Boa joelhada do samurai. É, o samurai, já falei. Se ele entrar nesse jogo aí, é pior pra ele. Com certeza. Uma ótima luta. Jogou direto na barriga do samurai. Chute baixo do soldado. Boa, boa priu. Boa, boa priu. Boa, boa priu. Jogou. Se pegar esse direto que o soldado tá jogando, vai nocautear o samurai, hein? E tá jogando esse direto com toda força. Quase que pega. Mais um round terminado. Bom, esse round agora foi mais equilibrado. Agora, se o soldado, ao invés de entrar com o cruzadão, ele entrar com o cotovelo também, já era. E eu pensei exatamente nisso. A área de impacto vai ser bem maior e ele vai conseguir acertar. Vamos ver se ele vai ter essa ideia aí. Muito boa, doca. Isso aí mesmo. Boa visão. Obrigado. Interessante, pessoal, que a gente tá daqui de cima olhando, a gente consegue ter uma visão privilegiada. E o soldado. Vamos ver se o soldado vai começar a soltar o jogo e vai conseguir se impor nesse round. Vamos lá, mais um round, terceiro round. Bom chute, baixa. Ó, quase que pega o tipo na cara. Jogou direto na barriga. Saiu bom chute alto. Soldado parece que acordou agora nesse round, hein? Bom direto do Samurai na barriga. Bom chute alto. E tô direto, hein? De encontro. Boa joelhada, cotovelo. Samurai apertou o carro. Já vai cotovelo de novo. Boa joelhada. Boa. Separou, voltou pro meio. Ótima cotovelada, hein? Samurai voltou esperto. Bom chute baixo. Direto cruzado, direto. Bom chute baixo. Voltou com cruzado. Direto cruzado. Bom chute baixo do Samurai. Bom chute alto. Jogou direto. Chute baixo. O que usar direto. O que usar direto entrou direto, hein? Bom chute. Os dois chutaram ao mesmo tempo. Direto cruzado na ponta do queixo. Dá pra direto. Quisou. Chute na costela do soldado. Voltou. Voltou. Boa joelhada. Voltou pro direto. Bom chute no corpo. Muito bom, hein? Muito bom. Isso aí. O Samurai tá começando a passar na frente. Chute alto do soldado. Então, vou ver o Samurai. cruzado. Cruzado. Boa cosquinha do cotovelo, hein? Chute baixo do Samurai. Fita o chute. Oh, oh, em Riu. Já é direto. Pegou, hein? Pegou direto. Direto do soldado é muito perigoso. Muito bom. Samurai joga o chute baixo. Chute baixo do soldado. Acabam. Mais um round. Acabou a luta. Mais um round que se inicia. Mesma coisa. Samurai indo pra frente. E o... Oh, oh, joelhada de encontro. Já é direto. Voltou de ferido o soldado, hein? Mas aí o Samurai já devolveu. Chute por baixo. Teve o Samurai e devolveu um soco na cabeça. Chute por baixo. Chute baixo de novo do Samurai. Bom tipo. Bom chute baixo do soldado. Chute alto do Samurai. Joga um doido na sequência. Chute baixo do Samurai por dentro. Bom cruzado do soldado. Bom chute baixo do Samurai. É isso aí. Chute baixo do soldado. Oh, oh, boa joelhada. Cris show trabalhou o joelho. Mais um joelho. Mais um joelho. Mais um. Muito bom o Cris. Devolveu pro cotovelo o Samurai. Mais um joelhada. Que luta, pessoal. Muito emocionante. Chute alto. Direto e voltou com o cruzado direto. Um bloqueio e voltou com o direto do soldado. Oh, oh. Mais um chute. Aí ele saiu no período. Voltou com o direto cruzado do soldado. Que já volta com o jab direto do Samurai. Mais um cruzado avançando. Chute no braço do soldado. Tip. Voltou cruzado. Não conseguiu acertar a distância. Tip. Chute alto do Samurai. Cruzado direto. O soldado não pegou. Voltou com o outro cruzado do queixo. Excelente luta, hein? Bom tiro. Chute na cabeça do soldado. Mais um chute. Fez o priu. Chute baixo do soldado. Olha o direto. Tem esse direto. É perigoso. Voltou com o upper direto. Chute na costela do Samurai. Bloqueou o soldado. Recebeu um jab. Chute baixo do Samurai. Mais um chute alto do Samurai. Chute no braço do Samurai. Acaba o round. Muito bom. Ótima luta, pessoal. Ótima luta. Mais um round. Mais um round aí pro pessoal ver. Pra decidir quem vai ser o campeão. Ótima luta, pessoal. O Samurai tá do mesmo nível desde o início da luta. Agora a gente já consegue ver o soldado melhorar um pouco. Vamos ver se até o final da luta ele consegue recuperar pra ele conseguir vencer. Ou nocauteando ou mandando um knockdown, pelo menos. Porque no ponto o Samurai tá bem à frente. Tá respondendo todos os golpes do soldado com três ou quatro golpes. Então não tá deixando o soldado chegar. É isso aí. Vamos ver se ele vai manter isso. O último round já foi duro. Agora esse aí vai ser o melhor. Vamos ver. Últimos três minutos de luta. Já começou chutando. Priúdo o soldado. Bloqueou. Tomou outra bica. Muito bom. Samurai começa o round como ele terminou o outro. Sempre atacando. Chute no braço. Escorregou. Mais um direto do soldado. Chute bom piúdo, Samurai. Direto da barriga. Outro piúdo do soldado. Chute baixo do soldado. Chute baixo do soldado. Chute baixo. Chute baixo. Samurai vai procurando o time. Tá querendo jogar essa mão na barriga que tá incomodando o soldado, hein? Chute baixo. Jogou direto em cima. Chute baixo. Chute baixo do soldado. Chute baixo do soldado. Chute na costela do samurai Chute embaixo do soldado Jogou o cheiro Fintou o chute o samurai Fintou o chute embaixo Bom chute alto do soldado Chute alto do samurai Cruzado é do samurai Chute no braço do samurai Chute embaixo do samurai Tudo sem resposta Pois é, como eu te falei O soldado não está conseguindo responder a altura É isso aí, se não responde Você vai perder nos pontos Está faltando o soldado responder mais Chute alto do soldado Jogou o cruzado do soldado Samurai já está comemorando a luta Chute baixo Voltou para o cruzado Já está vendo que ganhou Voltou para o direto cruzado Tomou o direto Cruzado direto Direto cruzado direto Chutou na alto Chutou baixo Chutou alto do soldado Periú do soldado Boa direto cruzado Bom chute alto do soldado Pegou no corpo Chute baixo do barco Voltou com o cruzado direto Voltou com o cruzado direto Pressão é sinal Já está comemorando a luta Só do samurai Tomar cuidado Que o final é perigoso Só acaba quando termina Acabou a luta Ótima luta Os dois deram show Excelente luta Práigio Rússio Cualidade Pobre Pobre Jalota Pobre 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 E assim foi nossa penúltima luta profissional de Muay Thai. Excelente luta. Excelente luta. Vamos ver quem vai ganhar. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a rejeição do vencedor deste combate após cinco rounds de três pontos. Os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Górdia. Assim. É isso aí, eu que não falava. Excelente luta. Os dois fizeram um excelente papel. E é isso aí. Alguém tem que vencer. Venceu o samurai. O soldado vai voltar para a academia, treinar mais e voltar para a próxima mais forte. Pois é, uma excelente luta de Muay Thai. Os dois atletas estão de palha.